Não há uma comédia romântica que se preze sem alguém pedindo um táxi. O transporte que embalou o maior hit musical de Angélica no final dos anos 80 virou até uma série de filmes, um deles protagonizado pela brasileira Gisele Bündchen, que, ironicamente, é a primeira Uber Model do mundo. É que o termo em alemão significa algo como a maior de todas. Quando a empresa Uber surgiu, com a proposta de oferecer um serviço de excelência por preços mais em conta, trazia essa ideia do significado em alemão. Mas a novidade não foi bem aceita pelos taxistas, que logo reclamaram porque eles tinham mais gastos com burocracia, com carro e com profissão. Ainda assim, o aplicativo se popularizou e outros tantos surgiram. O que veio depois, todo mundo sabe. Com a maior concorrência, praticidade, pandemia de covid, entre outros motivos, os taxistas foram, aos poucos, deixando de ser procurados pelos clientes. Porém, nos últimos meses, com a chuva de cancelamentos e preços nos aplicativos acima do normal, tornou-se comum novamente pedir um táxi. Para mostrar, então, como é pegar um táxi ou um carro por aplicativo em Salvador, eu e Carla nos dividimos e fizemos o mesmo trajeto, da TV Aratu até o Shopping da Bahia. Queremos reforçar que a intenção aqui não é criar ou reforçar nenhuma rivalidade entre as categorias. Afinal, só você sabe o que é melhor para você em relação a conforto, praticidade e economia. Oi, meninas, tudo bom? Que susto. Ó, ela tá fugindo, ó. Ela tá fugindo. Você tá esperando o Uber. Sobre isso, sabe o que acontece? A gente quer saber, você prefere táxi ou Uber? O carro por aplicativo, pela praticidade. Tá, mas se você estiver assim com pressa, você espera o Uber chegar ou você bota a mão assim para pedir um táxi? É isso, é mais fácil o Uber chegar do que aparecer o táxi, eu acho mais prático. Vou num táxi. Ou mototaxi também, né? É uma opção. É, mais rápido. Uber. Uber. Sempre carro por aplicativo? Sim. Não pegou nenhum táxi esses dias? Não. Mas por quê? É porque o Uber tá mais em conta, né? Pra saber o que é mais rápido, o que fica mais em conta, eu vou pedir um táxi ao mesmo tempo em que ela vai pedir o carro por aplicativo. Já aceitou, cinco minutos. A gente tá na roupa na marketing. Boa tarde. Ah, atendeu. Boa tarde. É, eu queria pedir um táxi da TV Atua, aqui na Rua Pedro Gama, a Federação, até o Shopping da Bahia. Dinheiro ou cartão, se tiver maquininha, melhor. Pronto, fiz a ligação, aí agora eu vou receber uma mensagem, um SMS, pra dizer aí quanto tempo o táxi chega. Certo, o meu tá três minutos, a comida tá por 16h30. Eu não sei ainda o valor da minha comida. Carla já seguiu com o André pro nosso destino, eu tô aqui esperando. Ainda faltam quatro minutos pra dar o prazo máximo que eles me deram aqui. Chegou o nosso táxi, chegou, vamos? O João é de quê? João é agora. Você tem quantos anos, João? Trinta e quatro. E já é taxista há quanto tempo? Dez. Você sempre rodou carro por aplicativo? Não. Você era taxista antes ou não rodava? Não, não, não. Eu dirigia, mas eu trabalhava na locadora. Tem quanto tempo que você roda aplicativo? Não tem muito tempo não, tem um ano, um ano e dois meses. Como é que você acompanhou esses últimos dez anos de profissão? Porque chegaram os carros por aplicativo, né? O começo foi bem tumultuado. Os taxistas ficaram desesperados, né? Mas parece que agora tem uma galera que tá voltando pro ponto e tal, esperando na frente de show, open e tudo mais. Você tá notando isso? Nós temos percebido isso, graças a Deus. Antes dos aplicativos, a gente conseguia tirar uma média de quatro salários mínimos, entendeu? Aí depois veio essa questão toda dos aplicativos, veio a questão da recessão, veio a pandemia. Assim como todos os outros setores, a gente também sentiu. Hoje em dia um salário mínimo não dá pra você fazer nada. Um salário mínimo, um salário um pouquinho, não dá pra fazer nada. E aqui no aplicativo você tem a liberdade de conseguir aquele dinheiro ali. A fita de luz você tem que pagar amanhã. Dá pra você correr hoje e amanhã e tirar esse dinheiro aí, né? Antigamente tinha a questão das corridas curtas, né? Pegar um táxi que a corrida fosse menos de seis reais, os taxistas não faziam. Então ainda continuam com essa política, entre aspas? Existe, é uma minoria, é. Essa questão, né, das corridas curtas, existe, existe. Mas é um número muito pequeno. E vem cá pra você que trabalha com isso. Com 29, top e over. É complicado. Mas eu rodo os dois. Sim. Eu rodo os dois. Confiará essa situação. Ah, claro. Você rodaria pela Elite Taxi? Não. Você roda tanto pela Elite Taxi quanto autônomo. Isso, eu tenho minha carteira de cliente, não só eu, mas as pessoas que rodam um táxi também tem sua carteira de cliente. O meu carro também é diferente porque o meu carro pega seis pessoas e no aplicativo você não tem essa opção. E o preço da corrida pra um passageiro, você acha que tá melhor de táxi ou de carro por aplicativo? Aplicativo é mais barato. Mais barato? É mais barato. Por passageiro. Sim. Então, gente, pedindo pelo aplicativo, eu pedi às 15h15 e aí às 15h38 eu já tava lá na frente do shopping da Bahia, certinho, com tudo certinho. E esperando o João. Aí a gente conseguiu a confirmação do táxi às 15h26. A gente pediu no mesmo horário, né? Mas chegou a confirmação às 15h26 e a gente chegou no mesmo lugar, no shopping da Bahia, às 15h45. E aí deu R$30,00 aproximadamente a minha corrida. Passou um pouquinho porque a gente parou conversando sem desligar o taxímetro, mas deu mais ou menos R$30,00. O mesmo percurso e o de Carla, pelo aplicativo, deu R$16,00. R$16,00 e R$30,00. A metade. R$16,00. 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 R$17,00. R$17,00. R$17,00.